Esta forma de pensar sempre me ajudou, por exemplo, na diferenciação, em conseguir criar peças diferentes, em conseguir fazer trabalhos que são diferentes das outras marcas. De facto, quem faz artesanato consegue perfeitamente, sem nenhuma, digamos que, grande dificuldade em começar a criar bijuteria com os materiais que já tem. Não precisa de ir buscar outros, é com os materiais que já tem. É bastante mais fácil do que, por exemplo, quem começa do zero, que nunca fez manualidades. Não é que seja mais difícil, mas leva um pouco mais de tempo a adaptar-se à criação de manualidades, aos movimentos que as manualidades obrigam e implicam. Quem já faz artesanato tem esse trabalho facilitado, digamos assim, obviamente. No bijuteria de sucesso, tu encontras, de facto, muitas informações que te vão dar todas, vão-te abrir caminhos aqui ao nível dos materiais e de como adaptar este ou aquele material a colar da pulseira de abrincos. Encontras vários projetos do zero à peça acabada para te dar ideias, para reproduzires aquele modelo ou para teres inspirações para fazer outros modelos, que é isso que eu prefiro que tu faças, é que crides as tuas peças com o teu cunho ou com o cunho da tua marca, com aquilo que é o teu estilo ou o estilo da tua marca. É isto que se procura. E no bijuteria de sucesso tu encontras muitas inspirações, muitos modelos que te podem inspirar a fazer outros e que te ensinam a ligar também vários materiais. Este conteúdo que eu te deixo aqui é mais uma ajuda no caminho e no percurso da criação de bijuteria, independentemente de tu criares outros artesanatos. Facilita e pode alargar a tua gama de produtos que tu podes disponibilizar ao teu cliente e ele até gostar imenso da ideia de ter bijuteria que tem um estilo parecido com aquilo que tu fazes, com aquele outro artesanato que tu fazes, às vezes até bolsas, não é? Há meninas que trabalham na área da costura que fazem bolsinhas, então por que não fazer um colar que combina com a bolsa? Ei, espetacular, lindíssimo, há uns brincos que combinam com a bolsa. É espetacular.